E aí galera, a gente está aqui em Claremont, Florida, do Thousand Trails, Orlando RV Resort, e a gente está usando a nossa trilha pela primeira vez, a gente vai passar o final de semana aqui, mais para testar as coisas dele, e fazer um tour aqui do lado de fora e depois do lado de dentro, ele tem um todo de 21 pés, esse aqui é um J.Cole da série Y-Hawk, modelo 24 MBH, ele tem 29 pés, entre da língua até o step traseiro, que é a entrada dele, tem uma cozinha, ele é duplo eixo, ele tem uma tecnologia especial para o trailer não balançar muito, você vê que os eixos são separados aqui, com a suspensão independente, cozinha aqui do lado de fora, a gente tem uma churrasqueira a gás, a gente tem um frigobar, um mini fridge, e também a gente tem uma pia, eu não estou conseguindo abrir, acabei de conseguir, tem um lugar para botar papel toalha aqui, paper towel, tem luz, e a geladeira novamente, essa geladeira aqui é elétrica, a geladeira que tem dentro do trailer, ela é elétrica e a gás, portanto a de dentro funciona quando o trailer está em trânsito, a de fora só quando a gente chega no campground e conecta energia, vou mostrar a parte de trás aqui bem rápido, ele tem essa escada aqui, para você checar as coisas no telhado dele, e aqui na parte de trás, a gente tem um slide, o slide quando o trailer está em trânsito, ele fica dentro, quando você chega, ele sai dando espaço interno, vamos ver depois quando eu filmar um sofá inteiro, temos um chuveiro do lado de fora, que pode dar banho nos cachorros, ou se você chegar da praia, quiser, não quiser entrar com areia, com água quente, água fria, água fria, água quente, então é isso aí, no próximo vídeo a gente vai mostrar lá dentro, agora a gente vai dar um passeio lá dentro, mostrar algumas das coisas que ele tem aqui dentro, ele já vem com dois cachorros incluídos, entendeu? Vem Lully, entra, ó, entra, Então, quando você entra aqui, você já encontra um sofá, né, um armário dos dois lados, tem até lugar para cabide, tem mais armário embaixo, tomadas, isso aqui serve como mesinha de cabeceira, à noite isso aqui vai se transformar no quarto, eu vou mostrar a vocês como funciona, vou fechar a porta aqui, né, a mesma coisa do outro lado, armários, e as tomadas para carregar o telefone celular, né, tem um ventilador aqui de teto, você pode abrir a Clara Boy aqui, o ar passa, né, a gente tem no sofá, a gente tem uma mesa aqui embaixo, tem gavetas para guardar, o que você quiser, e tem uma cortina que quando isso aqui se transforma no quarto, eu vou mostrar depois que eu transformar no quarto, ela vai de lado a lado para dar privacidade no quarto. Aqui é uma sala de jantar, e eles fizeram bem bacana, porque antigamente era como se fosse um banco de L, agora botaram um sofá de L, que também se transforma numa cama de solteiro, né, temos a televisão, com DVD, Bluetooth capability, e aqui embaixo tem uma coisa bem legal, tem uma lareira digital, mas se você quiser ela pode ser só decorativa, mas ela também produz calor também, então, caso de frio, você pode ligá-la como aquecimento, entendeu? Tem lá decorativa e aquecimento. E esse aqui é o slide que eu falei para vocês, gente, quando você vê lá de fora, esse quadrado todo aqui, ele vem para dentro para a gente poder transportar, e quando você chega no lugar, ele sai, aí dá esse espaço aqui inteiro, você vê? Vamos dar espaço interno. Vou mostrar a cozinha, micro-ondas, exaustor para o fogão, tem luz, tem ventiladorzinho, fogão, são três bocas, tá, o fogão, é, quando você não está usando o fogão, isso aqui serve como parte do balcão da cozinha, né, counter-calf, lugar para botar facas, né, e aqui é uma pia dupla, isso aqui é um secador, já vem nele desse jeito, mas você pode usar como pia, pode botar também para secar prato, ou copo. E outra pia, aqui vem com uma tábua de cortar carne, ou legumes, ou whatever, né, água quente, água fria, né, ah, mostra aí, isso aqui também sai, se quiser, tem armários de cozinha aqui, mais armários, né, tem armário embaixo da pia, tem gavetas aqui, primeiro para guardar a esponja, ó, talher, todas as gavetas são bem espaçosas, uma geladeira duplex, né, congelador, geladeira, são oito, oito pés cúbicos de geladeira, temos a dispensa, a gente guarda as coisas, por exemplo, cafeteira, gostadeira, é, nem sei como chama, rice cooker em português, máquina de fazer arroz, arroizeira, e aqui a gente tem as bicamas, a beliche, na verdade, é, cada um tem sua janela, né, tem o seu espaço, e tem sua luz própria aqui também, né, no canto aqui, tem uma mesinha, aqui, ó, onde tá aquela garrafa d'água, e tomada pra carregar celular, ou tablet, na parte de baixo, a gente tem o Nicolas, que tá aqui dormindo, ele tá muito feliz com essa filmagem, muito empolgado, mesma coisa, ele tá carregando o celularzinho dele ali, né, e agora, ah, quando a gente não quer perturbar muito ele, a gente já perturbou, né, agora ele falou assim, agora a gente vai te dar privacidade, aí tem essa cortina pra dar privacidade, ao beliche. Aqui é o, o banheiro, é um banheiro completo, com um vaso de porcelana, não é, é um vaso de plástico, é, um box,